A psicologia social é atualmente um abrangente campo de pesquisa e de atuação que envolve os ingredientes espaços institucionais e comunitários no âmbito da saúde, da educação, do trabalho, do lazer e da assistência social. Como campo específico de conhecimento, a psicologia social começou a ser delimitada em São Paulo na década de 30. Foi na recém-fundada Escola de Sociologia e Política que se organizou em 1933 o primeiro curso de psicologia social ministrado pelo médico Raul Briquet. As aulas seriam reunidas no livro Psicologia Social, publicado em 1935 e considerado obra pioneira neste campo. Ainda na década de 30, o Laboratório de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, na época um dos centros mais importantes nesta área, começou a desenvolver pesquisas em psicologia social. Dirigido por Noemi Rudolfer, contou com a colaboração, entre outras, das psicólogas Betty Katzenstein e Aniela Ginsberg. A doutora Aniela tinha um curso de filosofia e uma pós-graduação em psicologia social, com os famosos que fugiram depois para os Estados Unidos, Kurt Levin, Keller. A professora Betty Katzenstein havia concluído seu doutorado em psicologia na Alemanha e, refugiando-se do nazismo, emigrou para São Paulo em 1936. Naquela época, pesquisava os interesses das crianças pela literatura e pelo cinema. A professora Betty Katzenstein, que conseguiu para a doutora Aniela um trabalho no Laboratório de Psicologia Social da Escola Livre de Sociologia e Política. Então, desde o final dos anos 30, ela era uma psicóloga social. Na Escola de Sociologia e Política, Aniela Ginsberg assumiu a coordenação do Laboratório de Psicologia Social desde a sua fundação, em 1937, desenvolvendo estudos sobre a propaganda. Em 1945, a psicóloga e professora da Escola Virginia Bicudo escreveu o Estudo de Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo, considerada a primeira dissertação de psicologia social sobre o tema. Outro importante marco na trajetória da psicologia social em São Paulo foi o curso oferecido pelo norte-americano Otto Kleinenberg, em 1945, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. No ano seguinte, estas aulas foram reunidas e publicadas no Boletim de Psicologia com o título de Introdução à Psicologia Social. A obra de Kleinenberg enfatiza a importância do campo do social na psicologia e seu livro, Psicologia Social, publicado na década de 1950, se tornaria um importante manual na área. O Otto Kleinenberg esteve aqui no Brasil, eu não o conheci. Ele foi convidado pelo Instituto, em época não a minha, mas ele marcou muito. O Otto Kleinenberg, eu admiro tanto a obra dele, que no fundo ainda sigo, né? Ele mostra como se vê a psicologia com um olhar antropológico. Ele tinha paixão pela antropologia. E alguns professores ficaram assim, entusiasmados com esse ponto de vista. O Otto Kleinenberg esteve à frente da cadeira de psicologia até 1947, sendo substituído por Anitta Cabral. Ela se tornaria a principal responsável pelo desenvolvimento da psicologia social na USP em seu início institucional. O Levi-Strauss, no livro Tristes Trópicos, lembra os alunos brasileiros dele, né? E a primeira pessoa que ele lembra é a Dona Anitta, que era uma pessoa marcante, como vocês podem imaginar. A Dona Anitta ficou na lembrança de todos como uma pessoa brava. Brava, né? Mas vamos usar a palavra brava no sentido italiano, né? De pessoa valorosa, né? Bom. Brava porque ela, logo no começo do curso dela, nós tínhamos um pequeno laboratório na Alameda Gletti. E os alunos de outras unidades queriam tomar aquele espaço. Eles queriam... Eles tinham uma intenção louvável. Eles queriam fazer um grupo de jazz, né? Eles tocavam. Mas, francamente, né? Era nosso aquele espaço. Então, Dona Anitta chegou e disse, vamos tirar esses instrumentos que eles puseram aqui, vamos reavir os nossos, colocar no laboratório e vamos cavar uma trincheira. Eu olhei pra ela assombrada, né? E ela disse, como? Vocês aqui se dizem revolucionários, vocês são subversivos, né? Ela falou com grande desprezo. E vocês não sabem, nunca pegaram uma picareta pra cavar uma trincheira? E ela nos ensinou. O pátio da Gletti era calçado com paralelipípedos. Nós tiramos os paralelipípedos sobre a direção da Dona Anitta e cavamos uma trincheira. E esses alunos invasores nos deixaram em paz. Por indicação de Otto Kleinenberg, Virgínia Bicudo e Aniela Ginsberg participaram como psicólogas sociais de um importante estudo promovido pela Unesco e coordenado por Florestan Fernandes e Roger Bastid, publicado em 1955 no livro Relações Raciais entre Negros e Brancos em São Paulo. Virgínia, assim como Beth Katzenstein, seguiria depois sua carreira em psicologia clínica. Quando a gente pega a trajetória da Aniela, nós vamos ver que depois de 1950, a Aniela Ginsberg começa a se interessar por estudos interculturais. E aí a Aniela Ginsberg, deste período até o fim da sua vida, trabalha com a psicologia social. Ainda nos anos 1950, o trabalho de um dos orientandos de Anitta Cabral, Dante Moreira Leite, se destacaria na produção de psicologia social. Um marco dentro da psicologia social no Brasil, que foi a obra do Dante Moreira Leite, sua tese de doutorado, o caráter nacional brasileiro. Tinha 24 anos quando ele defendeu a tese dele sobre o caráter nacional. E naquela época, como hoje, o Buarque de Holanda era um fetiche da USP. E o Dante, tão mocinho, negou as teorias do homem cordial e provou que elas eram infundadas através de argumentos dele. E ainda, como se isso não bastasse, ele liquidou com a história da democracia racial do Gilberto Freire. Então, o mínimo que a gente pode dizer disso é que coragem tinha aquele menino. Ele faz uma obra que é uma obra seminal. Ele desmonta, categoricamente, a teoria do caráter. Portanto, ele mostra que a psicologia social tem que sair daquele campo e ir na direção, que é a direção que já vinha sendo construída pela antropologia culturalista. E ele aponta um caminho para a psicologia social. E o caráter nacional brasileiro é um grande livro. É lido em muitos outros países, né? Mas o Brasil tem isso, de não dar valor aos seus, né? Talvez o Dante seja mais lido na Inglaterra, por exemplo, que no Brasil. Em 1970, orientada por Dante, Ecléia Bose defendeu sua tese Cultura de Massa e Cultura Popular, Leituras de Operárias, publicada em livro em 1972. E também porque era uma época extremamente politizada. E eu queria saber, conhecer melhor a classe operária, principalmente as mulheres operárias. Que para comprar um livro, às vezes, trabalhavam oito horas na linha de montagem. Às vezes, oito dias, até quando era um livro encadernado. A Ecléia, ela representa, pelo seu trabalho, assim, a confluência de algumas heranças muito importantes. E também ela é um extraordinário ponto de partida de psicologia social no Brasil. Ela foi muito ligada à professora Anitta Cabral, né? E, depois, no doutorado, ela foi orientando do professor Dante, né? E o que é notável por esse aspecto é que a Ecléia foi marcadamente formada numa psicologia social de extração gestaltista, né? em constante diálogo com a fenomenologia. Após a reforma universitária, foi criado o Instituto de Psicologia da USP. E, em 1970, o seu departamento de psicologia social. O departamento que foi criado era o Dante e eu e a Ecléia assinando as campanhas. Eu tinha mais professores, mas, no momento de criação do departamento, só nós três. E aí a gente teve muita dificuldade, porque você não tinha lugar, você tinha poucos professores. Mas, em seguida, nós conseguimos criar a pós-graduação. Em 76, logo um pouquinho antes do Dante falecer. O Dante, a morte do Dante foi um rombo, né? Um buraco. Eu acho que para a psicologia social no Brasil todo. O grupo da USP e o grupo da PUC, a despeito de se conhecerem, de terem convivido em outras épocas, eles trabalhavam de uma forma, eu não vou chamar de isolada, mas formando um nicho próprio de trabalho. Eu considero a Ecléia Bose como uma das grandes psicólogas sociais do Brasil, com uma estatura semelhante à da Silvia Leine, que não teve exatamente um projeto com as características que a Silvia teve. São circunstâncias. Mas teve outro. E acho que ela constrói uma obra, que é uma obra importantíssima para a psicologia social. Ela dá continuidade ao projeto do Dante Moreira Leite. Um livro como Memória e Sociedade e Lembranças de Velhos. Esse livro instaurou, inaugurou, essa forma, por exemplo, de conceber o que é uma cidade a partir da memória dos seus moradores. É um livro onde os estudos sobre memória do espaço, os estudos sobre memória e política, memória do trabalho, são de uma originalidade extraordinária. Não há nada na Europa ou nos Estados Unidos, também em duas regiões de forte produção de psicologia social, nada semelhante em teoria, em conceito. Essas páginas de Memória e Sociedade são eminentemente páginas de uma autora brasileira de psicologia social. Então, com a Ecléia, a gente adquire, assim, uma mentalidade não colonizada de psicologia social. Percebe que aqui também pode ser uma matriz também de práticas e de pensamentos de psicologia social relevantes para o mundo todo da psicologia. A trajetória da psicologia social na USP foi marcada neste período inicial pelos trabalhos de Ecléia Bose e de Silvia Lezer de Melo. Silvia defendeu seu doutorado em 1972 sobre a formação e a atuação dos psicólogos em São Paulo. E uma de suas obras mais conhecidas é Trabalho e Sobrevivência, Mulheres do Campo e da Periferia, publicado na década seguinte. O que a gente pensa que é a psicologia social? Estou falando a gente, estou pensando um pouco em mim, na Ecléia, mas que foi o pessoal aqui da USP que tocou mais essa vertente. O que a gente pensa que é a psicologia social? Eu acho que, primeiro, ela é prima e irmã da história. Não há possibilidade de você fazer psicologia social sem uma referência histórica, sem situar o que está acontecendo. Segundo, ela importa e transforma uma metodologia que é, às vezes, uma metodologia da antropologia, da sociologia. Então, essas disciplinas foram incorporadas à psicologia social como campos vizinhos, irmãos. E a gente transitava nesses campos. Era uma diferença fundamental, porque esses campos, eles, de fato, eles abrem a perspectiva da psicologia social. Mas a psicologia social também abre a perspectiva para eles. Quer dizer, a gente também tem uma ação junto ao campo da história, da sociologia, não é? O campo da antropologia. A gente tem uma ação também. Eles também recebem aquilo que a gente faz. Elas, aí eu estou falando elas e ele, né? Dante Moreira Leite, Clea Abosi, Silvia Leni, Araxime Martins Rodrigues, Silvia Lezer de Melo, a própria Aniela Ginsberg, enfim, Antônio Gada Costa Ciampa, que fica ali, é a segunda geração, mas ele está junto com a primeira. Então, são vários nesse período que estão falando assim, não é isso que nós queremos fazer, nós queremos fazer outra coisa. E eles fazem a tentativa. Então, vai desde o caráter nacional brasileiro, no Dante, aquele livro sobre literatura, que ele escreve, que é um livro muito legal. Isso que eu acho que é um marco, que é as leituras operárias. Eles estão dizendo, o caminho é outro. Entretanto, aparentemente, para obedecer aquilo que é uma exigência de cunho acadêmico na formação, eles não transformam isso, não se sentir à vontade para transformar isso naquilo que é o ensino regular da psicologia social. Então, eles não acreditavam que a produção deles era a psicologia social. Parece que não estabelecesse ela. Mais ou menos como se considerar que seria pretencioso demais achar que a sua obra se colocaria na obra de psicólogos reconhecidos mundialmente. E eu acho, sabe, que nós fomos criando também uma coisa chamada psicologia social. Não existia. Eu acho que não existia. Existia uma psicologia social americana que era... tinha características funcionalistas muito claras. E aquilo era importado. Se fazia pesquisa, porque você ouvia falar daquelas coisas, você ia fazendo. E a gente não queria fazer aquilo. A psicologia ou é social ou não é social? Se ela é social, é onde ela ocorre. Quer dizer, como é que você vai fazer uma psicologia social com padrões americanos num país completamente diferente como o Brasil? Então, a gente foi junto com o pessoal da PUC, nós fomos criando essa psicologia social. Eu considero que nós somos o pai e a mãe da psicologia social no Brasil. Claro que você tem outras psicologias sociais. Eu não vou discutir isso. Você tem. Você tem o pessoal que continua ligado à questão do Skinner, ligado ao funcionalismo. Então, você tem em alguns centros universitários, você tem uma psicologia social diferente. em 1971, após uma reestruturação que reuniu os cursos das faculdades Sede Sabiense e São Bento, foi criada a Faculdade de Psicologia da PUC São Paulo. No campo da psicologia social, Silvia Leine se tornará uma figura central. Na década de 70, cresce neste grupo uma inquietação sobre as bases teóricas e metodológicas da psicologia social. E as pessoas saíram dessa crise, entre aspas, crise, cada uma para um canto. A doutora Daniela, por exemplo, foi para a pesquisa intercultural. Ela achava que na comparação entre culturas é que ela encontraria realmente o que poderia ser chamado psicologia social. A Silvia Leine voltou aos estudos de Marx porque era na realidade que você encontraria os dados para a construção de uma psicologia social própria ao Brasil. Neste momento, a Silvia começa a vislumbrar outras possibilidades, que é fazer a leitura crítica do que ela tinha feito até então e que implicava na leitura crítica do cognitivismo. Então, é neste momento que começa a construção de um pensamento da Silvia Leine. em 1972, foi criado na PUC o primeiro programa de pós-graduação do Brasil em psicologia social. A grande preocupação da Silvia era ela, como garantir que a psicologia faça pesquisa e não seja só uma ciência de intervenção. Ela precisa construir seu próprio conhecimento. Para garantir essa continuidade da pesquisa na ausência de um instituto, ela, junto com a professora Aniela Ginsberg, fizeram, criaram, tiveram a ideia de criar um programa de psicologia, de pós-graduação em psicologia social. A Silvia, depois de doutora, assumiu a coordenação e daí mudou bastante o programa, porque a Silvia vinha para o programa com a intenção deliberada de uma psicologia voltada para a realidade brasileira. Então, foi com essa, com esse projeto que o programa foi mudando. Ao mesmo tempo que ela vai se preocupando com a pesquisa, ela está se preocupando com a intervenção e junto com a Bibi, ela vai criar um núcleo de ação em Osasco, que vai ser o germe da psicologia comunitária. Depois, posteriormente, parceiro da Odete Pinheiro, eles vão trabalhar a possibilidade de se levar a uma prática clínica. A Odete vinha, ele também vinha da prática clínica, mas a Odete vinha dos testes, do diagnóstico, da avaliação psicológica. Ele se junta com eles e diz, vamos ver se a gente consegue fazer isso que nós estamos fazendo aqui na universidade em outro lugar onde a população seja outra, onde seja uma população de trabalhadores, onde sejam os grupos comunitários. Há naquele momento uma força muito grande a ideia da comunidade, Florestan Fernandes era importante nisso. E aí eles vão para a periferia, põem os alunos para fazer estágio na periferia para experimentar, para verificar se o saber que a gente tinha, se as técnicas que a gente tinha eram possíveis de serem utilizadas e se eram adequadas no sentido de responder a demanda que aquela população tinha. E a cada dia que a gente trabalhava a gente percebia que não. Silvia, vou dizer para você, começou dando psicologia social, já bem engajada estou formando um psicólogo. Não era uma coisa fora da formação de psicólogos. então quando ela teve oportunidade e foi trabalhar com a Bibi, ela estava só fazendo o que lhe competia, estou formando psicólogos, que psicólogos? Por exemplo, esses que vão para a prática cuidar de clientes, clientes impensáveis, digamos, clientes que eu não imaginava seriam clientes da psicologia. Então, era para nós uma festa esse tipo de oportunidade. E Silvia aproveitou muito bem dando psicologia social. Daí ela passa a cuidar de psicologia social em outras áreas. Psicologia social não era prática do psicólogo, do mesmo jeito que prática clínica, prática em educação, prática em organizações. Psicologia social era uma área de conhecimento. E acho que Silvia viu psicologia social sempre assim. No final da década de 70, cresce a interlocução entre os grupos que propunham uma psicologia social crítica, tanto brasileiros como entre os latino-americanos. Foi durante os debates do primeiro encontro brasileiro de psicologia social, realizado na PUC, em 1979, que surgiu a proposta de se criar uma Associação Brasileira de Psicologia Social, a BRAPSO, fundada em 1980 com a liderança de Silvia Leine. Trazendo da CIP esse brado de que vamos criar associações de psicologia em cada país da América Latina, ela cria a BRAPSO. Acho que é 79, 80, que é outro marco fundamental para o fortalecimento da psicologia social brasileira. A BRAPSO começou assim, muito modestamente lá na PUC. A revista da BRAPSO ficou na PUC muito tempo. Quando a psicologia social começa por conta do cenário nacional, greves, ditadura, movimentos sociais crescendo, grupos organizados, luta da anistia, tudo aquilo que vai virar aquele enorme bolo de reivindicações e de queixumes e de protestos contra a ditadura militar, isso tudo tem uma origem, tem um começo, e isso vai levar a psicologia social na América Latina, não é só Brasil, onde estavam as ditaduras, a se perguntar do seu papel. O que ela estava fazendo, o que ela queria fazer, quem ela queria ser? E isso vai desencadear um processo de revisão do conhecimento no campo da psicologia social, onde Silvia Lene tem um papel superimportante e muitos outros. Aquela psicologia social que vai ficando para trás, lógico que ela tenta se manter como referência, representada fundamentalmente na pessoa do Haroldo Rodrigues, que faz o que? De que? Essa psicologia que vocês estão inventando não serve, porque ela é militância política, porque ela não é ciência, ela é política. Começou a dar vontade de conhecer o que se fazia na América Latina em psicologia. Quando nós conseguimos verba para ir para seis países, de país em país a gente ia conhecendo nos departamentos os projetos de psicologia que nos interessavam. Em geral, eram de professores de psicologia social, mas não precisava ser. Podia ser de professor de qualquer disciplina, desde que ele trabalhasse com dados da realidade do país. do país. Então, isso foi importantíssimo para a Silvia Leine, que estava procurando trabalhos em psicologia social, e para mim, que procurava, eu era professora de metodologia nessa época, que procurava projetos que a gente chamava, então, de alternativos, isto é, metodologias criadas a partir do interesse pela realidade do país. é quando a gente conhece pessoas da importância do Faustborda, com pesquisa participante e outros nomes. Acho que não é o caso de trazer tudo isso para cá. Você encontra nas pesquisas que Silvia orientava o reflexo disso. Em 1984, foi publicado Psicologia Social, o Homem em Movimento, reunindo a produção do grupo da PUC e considerada a mais significativa a publicação do período. Há um período de construção que será sintetizado na Psicologia Social o Homem em Movimento. E se você pegar o livro, você vê a diversidade que tem lá de gentes em torno dela, mas uma diversidade grande em termos de área. A Silvia era isso, essa diversidade. Ela achava que para produzir uma mudança na Psicologia e na Psicologia Social era preciso acolher a diversidade da Psicologia. E é essa multiplicidade que até hoje nos caracteriza mas com um eixo comum. O que nos identifica nessa diversidade? É esse pressuposto ético-político que a Silvia Lani não abria mão dele nem na vida pessoal, nem na teórica, nem na política. Que era uma Psicologia Social voltada à transformação para superar a desigualdade. A produção da Silvia em inúmeros artigos, mas especialmente que ela condensou em três obras. O Homem em Movimento dos anos 80, depois Novas Veredas dos anos 90 e no final, pouco antes da sua morte, Arqueologia das Emoções. Vai mostrando, inclusive, como ela vai aprofundando, ela vai direcionando as reflexões dela. num primeiro momento era aquela preocupação de a dialética, do materialismo, do método, a pesquisação participante. No segundo momento, já trazendo todo esse pressuposto epistemológico para construir novas categorias que garantissem ao psicólogo poder trabalhar a subjetividade em questões sociais e uma ênfase depois na criação e na emoção. Já estava indicando. esse saber que ela foi condensando, que ela foi construindo, hoje ele farma a base, é considerado como a base da psicologia social. Ele é lido, teve uma pesquisa já há mais tempo realizada pelo Sérgio Zella, onde ele constatava que a maioria dos cursos de psicologia de graduação usavam o livro dela. A psicologia social crítica percorreu um longo caminho até o seu reconhecimento como área de saber e atuação. Nos anos 80, a partir de 1980, nós temos na CAPES uma avaliação péssima. A psicologia social era muito mal vista. Era uma psicologia que não fazia pesquisa, que não fazia pesquisa à moda da época, que era uma pesquisa mais experimental. Era uma psicologia social atrevida no sentido de fazer uma coisa que não existe bem ainda ou de não fazê-la com a literatura estrangeira, tentando criar uma psicologia brasileira. Então, tinha nota baixa. Então, a psicologia social foi muito mal vista no seu começo. Nós tivemos muito problema na criação da pós-graduação por causa da CAPES. A CAPES estava dominada pelo pessoal mais funcionalista, mais americanista, de uma psicologia mais presa a cânones experimentais. Não eram nem experimentais para falar a verdade, mas enfim. E a gente criou uma outra psicologia. Foi muito difícil ter uma aprovação na CAPES. Para você ter ideia, nós tínhamos 40 pessoas com doutorado e não tínhamos um curso que fosse reconhecido. As transformações ocorridas no campo da psicologia social repercutiram na psicologia como um todo, tanto nas áreas de trabalho como na produção de conhecimento. Atualmente, a psicologia social tem como marca a diversidade teórica e um variado leque de possibilidades profissionais e interfaces de atuação. A disciplina de psicologia social dentro da formação do psicólogo, nesse processo, ela vai tomando uma importância muito grande. Ela começa com um lugarzinho pequeno, estudo dos grupos e ela vai crescendo porque os cursos de psicologia social vão se tornando referência para a construção do novo pensamento na psicologia. Então, a gente não discutia só a psicologia social. E daí vem a grande questão, se toda a psicologia social, o que é a psicologia social? Se toda a psicologia social, quer dizer, hoje ninguém mais desconsidera é que o fenômeno psíquico, a subjetividade é afetada pelo social. O que muda é a qualidade dessa afetação, o que significa essa afetação e o que é esse social. Eu tenho a impressão que boa parte das tarefas da psicologia social são tarefas exclusivas, são tarefas de todo psicólogo, mas que os psicólogos sociais, por assim dizer, assumem eletivamente, mas não exclusivamente, como se fossem tarefas de especialista. Essa, por exemplo, ajudar a gente a perceber o caráter fronteiriço dos fenômenos. O fato dos fenômenos não se definirem inteiramente do lado dos indivíduos ou do lado da sociedade, mas numa área intermediária, que é ao mesmo tempo feita de determinações sociais e da ação dos indivíduos. Sendo que, então, a gente não pode nunca achar que a coisa foi resultado mecânico de processos sociais, nem foi também pura manifestação da liberdade criadora dos indivíduos. Toda psicologia se modificou com essa psicologia social? Toda psicologia se modificou. O exemplo disso é o tamanho da Abrapso. A Abrapso, você pega o programa do Congresso da Abrapso, você vai encontrar ali gente que está estudando psicoterapia, gente que está estudando na área da educação, gente que está lá no trabalho, saúde do trabalhador, na saúde pública, nos CRAs, assistência social. Você tem todas as áreas, todas as práticas do psicólogo dentro de um congresso da Abrapso. Por que elas estão lá? Elas estão lá porque elas se unificam, se unem, se tornam parceiras na produção de um novo pensamento para a psicologia. e um novo pensamento que tem a ver com esta ideia do sujeito ser pensado na sua subjetividade a partir da sua inserção no mundo social e cultural. A psicologia social é política. Entende? Ela não é uma psicologia que eu faça num laboratório mexendo com coisinhas, entende? Que são, digamos, ahistóricas. Ela é histórica, ela é política. e é nesse sentido que a psicologia tem que caminhar, se reconhecer enquanto uma força que pode atuar, exigir um mundo melhor e atuar nesse sentido. Então, é isso. a psicologia social e atuar, e atuar no tempo e atuar o país. Não é uma coisa que a psicologia que pode atuar por Amém. Amém.